Nelson Gonçalves, como é que eu faço para a plateia gostar de mim? Para a plateia prestar atenção no que eu estou falando? Simples, conquiste a plateia. E a gente conquista a plateia logo nos primeiros segundos da nossa entrada no palco. Então, existem técnicas para isso. Comece a palestra contando uma história. Comece a palestra fazendo uma pergunta para a audiência. E aí você desenvolve a história ou você desenvolve aquela pergunta. Agora faz a pergunta, mas responde a pergunta na sequência, está certo? E tenha sempre um semblante alegre, tenha convicção das coisas que você está falando, do conteúdo. Saiba muito sobre o conteúdo que você está levando naquela palestra. E eu tenho certeza que as pessoas passarão a gostar de você. Empatia, empatia. Conecte-se com a sua plateia através da empatia e as pessoas vão gostar de você.